CIF Copa trilha dos sete, quatro vai comigo Um vestido de viado, um monte de padre dormitivo Tudo nosso bandido, os outros dois tão por areia Atividade no horário, se rolar o plano B As bombas no lugar, tudo desconforme Uma acionada que entra, o jeito que morre Vou sentar com o gerente, pedir malandramente Pra ele abrir uma conta no nome do indigente Vou rolar o dinheiro pra ele depositar Vai sentir o perfume que a mina dele usa Vai pancar na hora, a memória vai bater Vai lembrar do e-mail que eu mandei pra ele ver Quando eu tirar o boné, aí que chega o padre Não é educado, fala mansa, implorando caridade E no ego, não é maldade Se é versatilidade, filha da puta vai tremer Marginalidade Agora entra o viado, destrói a insegurança Faz qualquer bagulho, mas destrói a segurança Hora de encher a plança, a desgraçada Senta lá do lado dele e faz o combinado Vou continuar sentado Os nindigo do outro lado monitorando o notebook E o banco sendo roubado O sistema sempre falha, existiu a senha Ele abre o sistema e os nindigo a transferência Ele abre os pés, não é rico Não deixa um centavo Vários valendo o duplo pra conta do esfavelado Deleta os status, sacaneio o banco todo Vai demorar um ano pra normalizar o novo Ele leva mil e-mail Não vem nem tentar, eu cumprimento e saio Faz ele te acompanhar Dar já é pros outros dois Despica a tranquilidade É uma quadrilha de sete Marginalidade Eu não vou na sua festa Não entro no seu globo e não invejo sua merda Eu só quero que eu não pude Meu lugar é indiferente Tá faltando alegria Tá faltando coisa tola Pra viver o dia a dia Eu não tô te pedindo nada Tô te obrigando Vamos fazer uma troca pra todos sair ganhando Todos nós somos humanos A vida é passageira Pouco mais riqueza E muitos na pobreza Você tem o poder De mudar pra melhorar A gente pode morrer junto É melhor colaborar Manela bonita e cheirosa Atleta estudiosa Hoje é Chanel no meio do quarto Gosta de Correio de Rosa Casa grande com piscina Carro caro mais estroto Caprichou na fundação E no sistema de esganto De naranite com C4 Por debaixo da garagem É uma quadrilha de sete Marginalidade Centro de inteligência favelado Vai babaca O teu maior erro Foi excluir as pessoas Você vai sentir o poder daquele Que também raciocina Daqueles que ainda pensam Aqueles que você marginalizaram E excluí-los Já foi sociedade de merda Aê, aê Você tem que respeitar os pobres Tem que respeitar os pretos Você tem que respeitar os favelados E quando ele vai chegar até você Vai encadendo a tua casa Vai te deixar surgido Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê